Não é isso não que o Matheus vai vir? É, ele vai andar um pouquinho a pé que tem aqui Olha um 480 está chegando Eita caramba Eita bagaça Evoquismã Olha o 071 É 401 Acho que é o Vitão Aí sim E aí meu amigo Barreto 480 Via Itaquá Caiubim É bairro de Itaquá Italoadame Avenida Capé do Jardim Odete Sim Pieninho Também É onde o Cauã mora No Caiubim Cauã Ferreira Polo de Arujá Ele estava aí Boa viagem Boa viagem Ah o Matheus vai Matheus vai Ele chegou Ele chegou Acho que eu vou aí É o Luiz né É o Luiz né Camino Acabou Olha o conheço Olha o Sérgio Valeu As costas As costas As costas Olha isso aí Bora Que bom O nosso O Passão